Marcos, tem lagartas comendo as minhas orquídeas. O que eu posso fazer? Matar a lagarta. A maneira como você tem de prevenir que haja lagartas no seu local de cultivo de orquídeas é matando os ovos que as borboletas vão colocar lá, que as vespas vão colocar. Então você vai usar inseticida. Depois que já virou lagarta, inseticida não vai matar ela. Pode matar porque é um veneno e ela vai entrar em contato? Pode, mas não é uma certeza que você vai ter. Então você vai se antecipar a isso. Você não vai ficar descansando e achando que a natureza vai tomar conta de tudo que está ao seu alcance e tomar conta. Da mesma maneira que tem caramujo, tem lesma andando nas suas orquídeas e comendo raiz. O que você vai usar? Lesmicida. Você não vai usar um inseticida para matar um molusco, uma lesma, um caramujo. Compreende?